Bom dia irmãos, graça e paz do Senhor. Também cumprimentamos os que nos ouvem pela internet, que participam conosco desse culto à distância, que Deus realmente abençoe a vida de cada um, que Deus continue falando ao nosso coração, como já tem falado, através das leituras feitas, orações, cânticos. Agora é o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor, eu convido a igreja que abra suas bíblias, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, vou ler do versos 6 a 14, segundo a Timóteo, 1, 6 a 14. Assim que lermos farei uma oração e depois nós poderemos nos assentar e ter a explanação da palavra. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, o testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Pai querido, apresentamos ao Senhor as nossas vidas, mais uma vez, os nossos ouvidos atentos à Tua voz, à nossa humildade, à nossa disposição de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós e nos usar também para comunicar a Tua verdade, que o Senhor fale ao nosso coração, nos transforme e tenha misericórdia de mim e de cada um dos Teus queridos filhos amados, que agora ouvem a Tua palavra, seja aqui, pela internet ou onde estiverem, que a Tua graça nos alcance sempre, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para essa epístola de Paulo a Timóteo, nós encontramos aqui a palavra de um pastor a outro pastor. A gente encontra Paulo trazendo recomendações muito claras, muito precisas, muito reais, muito próprias do ministério pastoral, dizendo como Timóteo deveria, como pastor em Éfeso, pastorear a igreja do Senhor, pastoreando também o seu próprio coração, porque primeiro a gente pastoreia nós mesmos. Mas é interessante que entendamos que apesar de a primeira e segunda epístola de Timóteo, junto com Tito, estarem no grupo de epístolas pastorais, ela não é apenas para líderes, ela não é apenas para pastores. É uma exortação, não apenas de um pastor para outro, mas eu vou simplificar as coisas e dizer que é de um crente para outro crente. São princípios da palavra de Deus que servem para todos nós, independentemente se você é líder ou se você não é líder na casa do Senhor. Segundo a Timóteo foi escrita, essa epístola foi escrita por volta do ano 65 a 67, quando Paulo estava na sua segunda prisão ali em Roma, a primeira epístola Paulo escreveu no interregno entre a primeira e a segunda prisão, enquanto ele estava solto ele escreve a primeira epístola de Paulo a Timóteo e agora cerca de três anos depois vem a segunda epístola. Agora a situação do apóstolo Paulo é muito mais complicada e essa foi o último escrito do apóstolo, a última carta que ele escreveu, de qual nós temos registro e ficou nas escrituras sagradas, é chamada pelos teólogos de o canto do galo, Paulo depois de cerca de 30 anos como um cristão valoroso, ele sente que agora de fato ele está quem sabe nos seus últimos dias e na verdade pouco tempo depois, talvez poucos meses depois de escrever essa segunda epístola de a Timóteo, Paulo foi decapitado por Nero, o imperador romano. A gente percebe que nessa epístola, Paulo vai falar sobre a Timóteo, sobre guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, permanecer no Evangelho e pregar o Evangelho, é uma sequência que Paulo está usando, trabalhando não só a vida de Timóteo, mas também o seu ministério e a pregação do Evangelho. Mas se a gente olhar para essa segunda epístola, eu poderia dizer que logo no início, nos primeiros versos, nós encontramos uma gratidão de Paulo pela vida de Timóteo e logo em seguida ele vem apresentando as responsabilidades que Timóteo tinha como líder e depois as características de um fiel pastor ao Evangelho do Senhor Jesus. Continuando, a gente vai ver que Paulo apresenta a apostasia que se aproximava e era um grande desafio também para Timóteo, a responsabilidade de pregar a palavra e por fim as palavras de a despedida que ele faz a Timóteo, inclusive, capítulo 4, versículo 9, chamando Timóteo para perto de si e dizendo, olha Timóteo, eu preciso de você, venha ter comigo depressa. Isso nos leva a entender também como Paulo tinha Timóteo como um grande amigo, um fiel companheiro de lutas, um irmão na fé e Paulo fala sobre a vida de Timóteo, da sinceridade dele, do companheirismo, Timóteo teria acompanhado Paulo nas outras viagens ou nas três viagens missionárias que Paulo fez e eles se conheciam muito bem, apesar da distância de idade entre um e outro e a experiência vastíssima do apóstolo também, em relação a Timóteo, o apóstolo Paulo reconhecia que Timóteo era um valoroso varão. Queremos conversar com vocês irmãos sobre o tema, reavives o dom de Deus, está aí no nosso texto, Paulo chama Timóteo para reavivar o dom de Deus, é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã, nós vamos ver qual é, Paulo está chamando Timóteo, está exortando Timóteo, dizendo reavives o dom de Deus e para isso, nós precisamos saber qual é o motivo dessa exortação, porque é que Paulo diz a Timóteo para reavivar o dom? Em segundo lugar, nós vamos ver qual é o conteúdo, que exortação é essa? O que está embutido na frase, reavives o dom de Deus, o que é isso realmente? O que Paulo está dizendo? Em terceiro lugar, nós vamos ver vários argumentos, e vou fazer isso de forma bem rápida, nós vamos ver nove argumentos que o apóstolo usa para fortalecer, justificar essa exortação de que de fato, esse dom de Deus precisa ser reavivado, essa chama precisa ser reacendida, precisa ser mantida acesa sempre, então Paulo apresenta nove argumentos, depois disso ele traz dois conselhos finais, e a gente termina o bloco, eu tenho algumas aplicações rápidas para a igreja, vamos então começar, qual é a razão de Paulo chamar Timóteo para essa, para reavivar o dom de Deus, se olharmos os versículos anteriores, versículo 1 a 5, nós vamos perceber que Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, e ele apresenta-se como autor, e traz o destinatário que é Timóteo, Timóteo, essa carta é para você, versículo 2, versículo 3, ele começa a agradecer a Deus pela vida de Timóteo, e ele diz algumas características de Timóteo, ele diz que Timóteo, ele tinha uma fé sem fingimento, Paulo disse que se lembra de Timóteo, e das lágrimas de Timóteo, versículo 3, e ele está ansioso para ver Timóteo, e aqui mais uma vez, ele não está levantando nenhum sensacionalismo, e nem dizendo que por chorar, Timóteo era um homem consagrado, não é isso, Paulo está dizendo que ele tem uma recordação, que ele guarda isso na sua alma, no seu coração, versículo 5, da fé sincera, genuína, verdadeira, que Timóteo tinha, e ele diz, ah Timóteo, eu recordo, eu guardo essa fé sem fingimento, esse zelo que você tem, esse amor por Jesus, e ele diz, Timóteo, você aprendeu isso, da sua mãe, da sua avó, você foi criado dessa forma, apesar de Timóteo ter um pai grego, mas ele aprendeu princípios da lei judaica, com a sua mãe, com a sua avó, e alguns comentaristas acham que Timóteo pode até ainda não ter, nessa época infante, ter se convertido, talvez ainda não tivesse entendido plenamente a graça, mas ao conviver com o apóstolo Paulo, então, ele realmente abraçou o Evangelho, era um homem convertido, um homem de Deus, e essa é a razão, para receber essa exortação, essa é a razão, a exortação aqui, não é para pagão, não é para quem não conhece o Evangelho, não é para quem não conhece a Deus, Paulo diz, é por esta razão, versículo 6, do nosso texto, ele começa dizendo, por esta razão, eu te admoesto, que razão é essa? a razão Timóteo, de você ser um homem de Deus, é por essa razão, que você precisa ouvir, que o dom de Deus precisa ser reavivado, segundo lugar, o que que de fato Paulo quer dizer, quando ele diz, reavives o dom? qual é o conteúdo dessa admoestação? na NVI, nós encontramos esse verso, 6 assim, por esta razão, torno a lembrar-te, que mantenha viva, a chama do dom de Deus que está em você, Paulo fala, do dom de Deus que está em Timóteo, e diz, Timóteo, mantenha viva, é a mesma coisa que, reavives o dom de Deus, o que Paulo está chamando Timóteo, é para que ele não negligencie aquilo que ele já recebeu de Deus, não despreze a graça de Deus, não despreze a sua salvação, a sua eleição, não despreze o seu ministério e até tudo que Deus tem lhe concedido como oportunidades, se você olhar para trás um pouquinho, duas folhas, aí em 1 Timóteo 4, versículo 14, Paulo já tinha dito a Timóteo na primeira epístola, que ele não devia ser negligente diante do dom, que Deus havia dado a ele, Paulo está falando do ministério, e fala que ele foi ordenado pastor, com imposição de mãos, e isso não devia ser desprezado, vejam bem, Paulo está chamando Timóteo, para duas coisas, ele chama Timóteo para um despertamento espiritual, para um reavivamento da sua vocação, da sua vida e do seu ministério com o Senhor, mas ele chama para uma segunda coisa, Paulo chama Timóteo a ser destemido, a não se intimidar, a não se envergonhar do Evangelho, a não ter medo de sofrer, se preciso for, pelo Evangelho, Paulo estava preso, Paulo estava prestes a morrer, ele traz um exemplo, Timóteo o acompanhou muitas vezes, Timóteo viu Paulo sendo preso, Timóteo esteve ali em muitas situações, Timóteo sabia o que talvez poderia ser preparado para ele, isso poderia estar começando a trazer para Timóteo, alguma inquietação, e Paulo não quer morrer, sem trazer essa palavra para Timóteo, Timóteo não se envergonhe, não se envergonhe do Evangelho, não tenha medo, se você tiver que sofrer pelo Evangelho, e não se envergonhe dos seus irmãos em Cristo, fiéis ao Evangelho, como eu encarcerado, não se envergonhe disso, olha o capítulo 2 aí de 2 Timóteo, versículo 3, Paulo chama Timóteo a participar dos sofrimentos dele, como bom soldado de Cristo, participa dos meus sofrimentos Timóteo, vamos caminhar juntos, vamos sofrer juntos, vamos abraçar juntos a bandeira do Evangelho, vamos lutar juntos pela fé evangélica, como Paulo escreve aos filipenses, em outra ocasião, o que Paulo está chamando Timóteo, aí versículo 8, é para que Timóteo não se envergonhe do testemunho de Paulo, do testemunho do Senhor, e nem de Paulo que é o encarcerado, mas que ele participe dos sofrimentos, versículo 8, Paulo está chamando Timóteo, não apenas para combater as heresias de uma igreja que crescia muito ali na cidade de Éfeso, crescia meio que assustadoramente, o desafio era grande também para Timóteo, em cima desse crescimento e das heresias que vinham, o desafio de combater a idolatria ali em Éfeso, com relação a deusa Diana e tantas outras coisas, uma cidade idólatra, o desafio de ver Paulo na iminência de morrer, e tudo isso podia trazer alguma intranquilidade, Paulo diz, Timóteo, reavives o dom de Deus, em tua vida, mantenha acesa essa chama, não esmoreça, não desanime, em terceiro lugar, quais são os argumentos que Paulo vai usar aqui, para fortalecer e justificar esse reavivamento de dom, em primeiro lugar ele diz, ah, Deus não tem dado espírito de covardia, se Paulo perguntasse a Timóteo assim, ou melhor, se Timóteo perguntasse a Paulo, porquê que eu preciso ter a minha salvação, a minha carreira cristã, a minha comunhão com Deus reavivada? Porquê que eu preciso levar a vida cristã de forma tão séria? Eu não posso viver uma vida um pouco mais confortável, quem sabe na menor potência possível, fazendo o mínimo possível, sendo o mínimo, andando meio que na beira, cumprindo os mandamentos, até um pouco assim, por obrigação, vindo na igreja assim, suportando os irmãos com dor no coração, com ira, será que eu não posso viver uma vida assim, mais ou menos, eu sou crente, mas porquê que eu tenho que reavivar? Porquê que eu tenho? Eu não posso andar em uma potência baixa no piloto automático, eu vou até o final, está tudo bem, para responder isso Paulo diz, Timóteo, primeira razão, Deus não deu espírito de covardia, e aqui irmãos, a palavra é pneuma, é espírito, mas é pneuma com letra minúscula, alguns autores querem dizer Espírito Santo, e mesmo que se fosse ligado ao Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus também não é espírito de covardia, de amor, de poder, de moderação, entendemos, mas o que Paulo está dizendo é uma linguagem muito própria, dos romanos, eles entendiam, espírito de covardia, atitude de covardia, não é o Espírito, como entrar aqui nos dicotomistas e tricotomistas, alma, espírito e corpo, que está em nós, e nem é o nosso Espírito, e não é o Espírito Santo de Deus, espírito de covardia, eu entendo perfeitamente, e boa parte dos comentaristas que eu tenho lido e procurado, entendem dessa forma, os manuscritos, praticamente todos eles colocam essa pneuma aqui em letra minúscula, que espírito aqui, é muito mais uma atitude de covardia, uma atitude de medo, de insegurança, do que o próprio Espírito Santo de Deus, ele está dizendo, olha, essa disposição, que Deus colocou no seu coração, que Deus tem te dado, não é uma disposição de você correr, de você ter medo, de você ser covarde, mas é de você ser destemido, de você, de fato, não ter medo das coisas que você possui, não ter medo de sair da sua estabilidade, da sua zona de conforto, se for preciso, você vai ter embates com pagãos, você vai ter embate com incrédulos, você vai ter embate, quem sabe, com os próprios cristãos heréticos, você vai ter Timóteo, não tenha espírito de covardia, não tenha essa atitude, de medo, de insegurança, reverendo Augustus, nosso pastor titular, Augusto Nicodemus, 2011, ele escreveu um artigo no blog Têmporas, dizendo que o avivamento espiritual traz coragem e ousadia, para que os cristãos assumam sua postura de crentes e posição firme contra o erro, levantando-se contra a tibieza, frouxidão e covardia moral, que marca a nossa época, parte bem com o que nós estamos falando, segundo, Deus chama a Timóteo, através de Paulo, a reavivar o dom, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, segundo, ou melhor, Deus não nos deu o espírito de covardia, esse é o primeiro, segundo argumento, ele nos deu o de poder, ao mesmo tempo que ele não nos deu o espírito de covardia, nós não somos daqueles que retrocedem, Hebreus 10, 38 e 39 diz, que o justo viverá pela fé, se retroceder nele, a minha alma não se compraz nele, e nós não somos os que retrocedem para a perdição, mas os que caminhamos para a conservação da alma, agora ele diz, vocês, Timóteo, primeira razão, o espírito que Deus tem dado, a disposição, não é de covardia, Deus nos chama para avançar, segundo, o espírito é de poder, reconhecer que o poder de Deus atua em nossas vidas, para transformar a nós e a outros que estão ao nosso redor, Efésios 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, que opera em nós, o poder de Deus se aplica em nossas vidas, e aí Paulo mesmo diz, quando estou fraco, então é que sou forte, Deus nos assiste em nossa fraqueza, Deus nos deu o espírito de poder, e isso é um forte argumento, para reavivar o dom de Deus, terceiro argumento, Deus nos deu o espírito de amor, Deus nos deu uma disposição para amar, é uma disposição diferente, que nós não vamos encontrar em quem não conhece a Deus, por esta razão Timóteo, porque você é um homem de Deus, e Deus te deu essa disposição, para amar, um espírito de poder e de amor, amar a Deus sobre tudo, e amar ao próximo como a você mesmo, é por isso, que você deve manter viva, acesa, essa chama da graça de Deus sobre a sua vida, Deus nos deu o espírito de amor, 1 Coríntios 13, sem amor nada serei, nada, nada, absolutamente nada, o amor deve ser reacendido na vida do cristão, porque até o que fazemos ao Senhor, o que entregamos a Deus, e Paulo chega ao cúmulo, usando hipérboles, dizendo, se eu entregar o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei, Paulo diz a Timóteo, Deus nos deu a lei do amor, para não massacrar o outro, para não querer ocupar o lugar do outro, para não viver em invejas, em ciúmes ou algo do tipo, mas reacender a graça do Evangelho de Deus, na vida, porque Deus nos deu o espírito de amor, quarto, Deus nos deu o espírito de moderação, moderação é uma disciplina, moderação é equilíbrio, critério, prudência, prudência em tudo, não só no agir, mas no vestir, no falar, no escrever, no respirar, no dia a dia, na convivência com as pessoas, moderação até mesmo no comer, porque a própria glutonaria é pecado, Deus nos deu o espírito de moderação, e por isso nós podemos e devemos reavivar a chama do Evangelho, a chama da graça em nossas vidas, mas essa moderação nos chama para esvaziarmos-nos de toda jactância, orgulho, de nos humilharmos, espírito de moderação, significa viver para a glória de Deus, não viver para buscar a sua glorificação pessoal, e nem dividir a glória de Deus conosco, é tudo de Deus, eu não tenho participação nisso, a única participação que eu tenho, é de ser usado por Deus, de ser vaso, e Paulo também afirma em outro momento, pela graça de Deus, eu sou o que sou, não pode ser diferente irmãos, moderação é saber se colocar no lugar que Deus te colocou, com simplicidade, com firmeza, sem julgar-se melhor do que ninguém, e Paulo diz, olha, se você tiver que fazer comparação, entenda que o outro é superior a você mesmo, moderação é essa atitude humilde, e Paulo diz, reavives o dom, porque Deus te deu o espírito de moderação, quinto lugar, versículo 9, parte A, diz que Ele nos salvou, e nos chamou com santa vocação, a vocação é santa, é plena, é perfeita, Deus é santo, tudo o que Ele faz é santo, o chamado que Ele fez a você, a escolha, e a chamada irresistível, é santa, são santos, os decretos de Deus são santos, são plenos, são perfeitos, Deus não errou quando Ele te chamou, para ser filho dEle, Deus não errou quando Ele te trouxe essa manhã aqui neste lugar, tudo está sobre o controle absoluto do Senhor, entenda que se Deus te chamou com santa vocação, você não pode desprezar o que Deus fez por você, sexto lugar, o versículo 9 ainda continua dizendo, que não foi segundo as nossas obras, mas foi graça de Deus, é determinação de Deus, nós não temos mérito nenhum, que possa justificar a nossa salvação, não merecemos nada, a não ser a condenação, se fosse para receber alguma coisa, merecimento seria a condenação, é aquela história de, do grande criminoso que chega-se diante do juiz, com uma ficha quilométrica, quilométrica, uma ficha extensa demais, e Ele diz para o juiz, eu quero os meus direitos, eu quero os meus direitos, que direito esse homem tem? vamos ver qual é a maior lei do país aí, será aplicada sobre esse indivíduo, nós não temos direito, por nós mesmos, mas Deus nos chamou, e diz a palavra de Deus, que Ele nos chamou para si, sem termos mérito nenhum, não segundo as nossas obras, isso é muito sério, não podemos deixar a graça de Deus desprezada, nós temos que reavivar esse dom, porque nós não merecemos estar onde estamos, Deus nos deu o céu por herança, não porque nós somos mais bonitos, do que qualquer outra pessoa, porque nós moramos em um país mais calmo, não existe nada disso, não é o seu sobrenome, não é a sua cultura, não é nada, até porque, o versículo 7, aliás, o versículo 9, a parte final, C do versículo, e o versículo 10, ainda continua nos dizendo, que essa escolha de Deus, veio desde a eternidade, Deus não resolveu agora, chamar eu e você, mas antes dos tempos eternos, e foi manifestada em Jesus Cristo, que destruiu a morte, esse decreto glorioso, a eleição e o chamado, teve origem aonde? Na eternidade, dá para imaginar irmãos, como é que nós devemos ser gratos a esse Deus, como é que nós devemos manter viva? A chama, o calor desse Evangelho em nós? Escolhidos, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, Deus nos chamou, nos atraiu para Ele, nos colocou aonde estamos, Deus fez tudo, oitavo lugar, versículo 11, 12, por isso estou sofrendo, por isso, Paulo está dizendo, que ele está sofrendo por amar a Deus, por viver pelo Evangelho, por combater heresias, por exortar os irmãos a uma vida de santidade, ele diz, por isso eu estou sofrendo, por causa do zelo, da dedicação ao Evangelho, porque de fato, ele quer levar Deus a sério, ele está sofrendo, nós encontramos o salmista, lá no Salmo 73, num drama tremendo, preocupado com aqueles que vivem desordenadamente, são abençoados, e quem quer viver diante do Senhor, muitas vezes, está vivendo, procurando ser honesto, procurando isso, procurando aquilo, parece que não tem valor, parece que a mão de Deus pesa sobre ele, as dificuldades, os sofrimentos, e daí, e o salmista entra em confusão tremenda, até que não fa o final, ele entende, Deus lhe mostra, que o fim revelará tudo, que vale a pena ser íntegro, vale a pena, e Paulo diz, eu estou sofrendo estas coisas, por causa deste zelo, olha aí, capítulo 3, versículo 12, aí mesmo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo está dizendo, todos, quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, todos, pantós, todas as pessoas, se você quer viver o evangelho com integridade, com integridade, prepare-se, como os gregos diziam, se buscas a paz, prepara-te para a guerra, essa era uma das frases, muito usadas naquela época do império, grego, romano, greco-romano, se queres a paz, prepara-te para a guerra, os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, e Paulo diz, eu entendo isso, mas em último lugar, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, é outro argumento forte, para eu e você, entendermos essa admoestação, que o dom de Deus deve ser reavivado, porquê? Porque não me envergonho, eu sei em quem tenho crido, porque Deus é fiel, eu sei em quem tenho crido, isso é uma motivação, para a minha vida pessoal com Deus, não é só para o ministério irmãos, é para a vida, é para tudo que você e eu formos fazer, mas é também para o ministério, a motivação é essa, eu conheço aquele que me salvou desde os tempos eternos, que me chamou com santa vocação, eu sei quem Ele é, e eu sei que Ele é fiel, eu sei que nenhuma das suas promessas caem por terra, eu sei que a erva pode se secar, e tudo pode se acabar, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente, são esses os argumentos, mas depois Paulo conclui o texto, com dois conselhos, versículo 13 e 14, rapidamente ele diz, mantenha o padrão das sãs palavras que ouvisteis, aquilo que você já ouviu, aquilo que você já entendeu, a palavra de Deus nos diz que nós andamos de glória em glória, até onde você já recebeu do Senhor, siga daí em diante, não retroceda, você pode andar a segunda milha, ande, a carga está pesada, fique tranquila, ela vai pesar um pouquinho mais, porque Deus sabe que você, é filho dEle, e Ele mesmo é quem vai continuar carregando junto com você, Ele diz a Timóteo, Timóteo, esse padrão da palavra é inegociável, mantenha isso, não abra mão da palavra, o segundo conselho, é o versículo 14 que Ele diz, guarda o bom depósito, ou seja, permaneça em santidade, pelo Espírito Santo de Deus, permaneça, vá até o final, vá até o fim da linha, e Deus te recompensará, o Espírito Santo está no nosso coração, para nos ajudar nesse desafio, irmãos, vamos aplicar a palavra do Senhor, entendemos três aplicações, a primeira delas, Paulo chama a Timóteo e a cada um de nós que ouvimos a sua palavra, a assumir, assumir a vida cristã com integridade, precisamos levar Deus a sério, a vida cristã não é isenta de dissabores, não é isenta de dificuldades, não se iluda com isso, enquanto estivermos neste mundo, teremos dificuldades, sofrimentos, é até bom lembrar que o tema da fé reformada do próximo ano, no mundo tereis aflições, nós temos que lutar contra os inimigos da nossa comunhão com Deus, os inimigos pessoais, que lutam, que arma cilada, o inimigo arma cilada a nós para cairmos, nós somos tentados e eu preciso cuidar do meu coração, você precisa cuidar do seu coração, nós temos inimigos no reino de Deus, dificuldades na vida eclesiástica, e nós temos dificuldade com quem não pertence ao reino de Deus, nós temos dificuldade dos três ângulos, dos três lados, por todos os lados, o mundo conspira contra nós, o sistema e cada dia está ficando pior, as leis, a justiça torcida, muitas vezes quebrando-se sobre o Evangelho, irmãos, Paulo está dizendo, assuma, 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 ele termina a primeira epístola, capítulo 6, versículo 12, 1 Timóteo 6, 12, ele diz, que deve combater o bom combate da fé, isso quer dizer, assumir os desafios de Deus para você, assuma os desafios de Deus para você, como diz Tiago, sede praticantes da palavra e não ouvintes, assuma, vista a camisa do Evangelho, segunda aplicação, persevere, não importa se você já foi um crente, muito mais consagrado, há tempos atrás, se você já leu a Bíblia diversas vezes, como é que você está agora? A vida cristã não acabou, você está neste mundo, você já testemunhou para muita gente, glória a Deus, mas como é que você está hoje? Você é um crente frio, morno, desequilibrado, desconcertado, está na hora de realiarmos-nos diante do Senhor, persevere… olha aí o versículo 15, ainda aí nesse primeiro capítulo, o que que Paulo está dizendo a Timóteo? Fiel é a palavra, Cristo veio a… não, não, segundo a Timóteo, não é a primeira, segundo a Timóteo, estáis cientes que todos me abandonaram, entre eles, fileto e morro com o ser do Senhor misericórdia, eu acho que eu vi aqui o texto, acho que eu vi aqui o texto errado, bom, em outro momento, Paulo diz que Timóteo não deveria fugir, em momento nenhum, participa comigo, sim, capítulo 2, participa comigo do sofrimento, já foi citado, como bom soldado de Cristo, se perseverarmos, versículo 12, também com ele reinaremos, se o negamos, ele por sua vez nos negará, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, irmãos, persevere, continue firme, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo, versículo 9, aí do capítulo 2, ele diz, eu estou sofrendo até algemas, mas a palavra de Deus não está algemada, Paulo diz, eu tenho algemas sobre as minhas mãos, mas a palavra de Deus não está algemada, reavive-se o dom, permaneça firme, persevere, porque o que você ensinou, aos seus filhos, aos seus netos, a sua igreja, aos seus amigos, irmãos, ao seu marido, a sua esposa, permanecerá, a semente foi lançada, um dia pode ser que floresça, a palavra não volta vazia, a palavra não está algemada, mesmo que você não veja os frutos imediatamente, persevere, complete a carreira, como disse Paulo, o meu objetivo, Atos 20, versículo 24, Paulo fala da preocupação dele, ele diz, o que eu quero é completar a carreira, o que eu quero é isso, essa é a minha preocupação, e quando a gente chega na finalzinho, suas últimas palavras, 2 Timóteo 4, 7, Paulo diz, completei a carreira, completei, agora eu estou indo para Jesus, agora eu vou morar com Cristo, que coisa gloriosa, você ter um objetivo de uma vida íntegra, santa, e ao final da sua vida, você dizer, glórias ao Senhor, o Senhor me sustentou. Último lugar, eu já disse que nas aplicações a gente deve, assumir a vida cristã, perseverar na vida cristã, e ainda nos alegrarmos no Senhor, ainda que a figueira não floresça, como diz Abacuque, 3, 17, 19, ainda que não haja gado nos campos, ainda que, ainda que, eu ficarei firme, eu confiarei no Senhor, porquê que eu devo confiar integralmente nas promessas de Deus? Porque a recompensa virá, olha lá, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 17, 18, Paulo conta que ele está de fato indo embora deste mundo, e que ele teve perseguições, ele teve quem o abandonou e etc, mas ele diz, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, o Senhor me auxiliou, para que a palavra fosse pregada, eu fosse libertado da boca do leão, capítulo 4, versículo 17, 18, e ele diz, o Senhor também me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para seu reino celestial, confie nessas promessas do Senhor, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, reavive-se o dom que há em você, porque vale a pena ser fiel ao Senhor, que Deus nos abençoe irmãos, amém.